E no quadro Outro Olhar de hoje você vai acompanhar a tentativa de atendimento em um centro de saúde pública num bairro pobre da cidade de Aracaju, em Sergipe. O vídeo foi enviado por Joyce Peixoto e faz parte do projeto Mídia Jovem. Eu tenho uma filha que está desmaiando sempre na rua e tem uns exames dela no posto de saúde e até agora a saúde não liberou os exames dela. Não sei nem o que falar, viu? A gente procura médico e não encontra médico, né? É uma questão atual em que, digamos, médicos têm faltado, de modo geral, né? Seja porque eles, assim que se formam, vão para a saúde da família, mas aí vão fazer residências, especializações, né? Os remédios são tudo caros. O remédio que passa para ele é de R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00. O pai já chegou a ter a R$ 6,00 no remédio para ele. Tem não, viu? Tem não. Isso aqui, você não vai encontrar imposto, não. Você vai ter que comprar eles, viu? A farmácia básica, ela tem um elenco muito grande de medicamentos, né? Mas é importante salientar que nem todos os medicamentos estão inseridos na farmácia básica. Ou seja, não tem financiamento pelo sistema único de saúde. Tem mais de 10 aí na Azul, né? Tem. Então vai ter que voltar, viu? Com amanhã. Houve que passou já a quantidade de pessoas, é 10 senhas e tem mais de 10 pessoas aqui já. Aí já teve gente, muita gente que desistiu e foi embora. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto